Olá, meu nome é Luciano, eu sou universitário, entrei agora faz pouco tempo na iniciativa da Iona Academy de estar fazendo as aulas e estar passando conhecimento para as pessoas de uma forma bem acessível. Acho tudo isso bem interessante. Bom, eu faço sistemas de informação, minha área mesmo é área de TI, mas recentemente eu entrei em contato com tudo isso de vestibular e de estudos de inglês e questões, Enem, essas provas grandes e a gente pode estar indo muito bem nela se a gente se dedicar um pouco. Eu faço atualmente Unicamp e eu terminei um curso ainda, por enquanto, um curso de inglês, porque eu tenho o curso de inglês completo, então eu tenho uma certa facilidade de estar passando tudo isso. Então, muito obrigado pela atenção. Se inscreva no canal da Iona Academy para estar podendo receber notificação de novos vídeos e novas aulas para estar podendo treinar. e também curta a página no Facebook, que lá sempre tem lives e tudo para quem está afim mesmo de estar pegando firme nesses estudos para conseguir entrar na faculdade que a gente tanto espera. Então, mais uma vez, muito obrigado e espero que gostem das aulas.